Oh, tá fregado. Outro lado. Porca troia, che razzo. Troppo, troppo, troppo. No, mannaggia, ho fatto un tratto che era incredibile. No, mannaggia, ho fatto un tratto che era un tratto che era un tratto che era un tratto che era Boh, sto provando un attimo i limiti, vedrò un giro dopo della Madonna. Merda, non ho fatto di uscire qui. Boh, sto malato. Essa máquina sembra haver de limites impossíveis, mas ao invés, bom. Perdona, é um tremendo. Com essa posso afirar máquinas bem mais potentes. Quanto stai? 215. Oh! Ce l'ho fatta. É pure eu. Grazie alla tenuta di questa máquina. Bom, se te riconvici. Doi mal per il giro veloce? Eh? Andiamo per il giro veloce? Sì, vediamo un attimo cosa si riesce a fare. Io però non tolgo Benza, perché non ho visto quanta me ne rimaneva. Che imposizioni stai cambiando? Niente, stavo guardando l'aero col telefono. Certo, certo. Ho sentito cliccare 8000 volte. Adesso metti il controllo di frazione. Trovo anche le gomme blu. Eh? Ho anche le gomme blu. Eh, perché ti sei fermato? Riparti dai box. Minions have spawned. Non, 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 non Você é partido? Sim Você é girado? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu ero 220 E anch'io Mi sono cagato addosso Eu vou descender almeno 8 segundos do seu tempo Eu vou descender almeno 8 segundos do seu tempo Eu vou descender almeno 8 segundos do seu tempo Eu vou descender almeno 8 segundos do seu tempo O que é isso? E aí Eu não vou ficar com Deus Eu vou ficar até em alternante Eu vou ficar até em alternante Um 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 Eu estou fazendo uma turba lentíssima, por não sair. Eu estou fazendo uma turba lentíssima. 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 Ahia, 7.40 Vale, vale Velocidade máxima, quanto riesci a prender? Eu 7.21 2.21 21 1 Che lavoraccio, non ho visto di nuovo la benza, Simo quanta ne hai? Quanta ne hai? Quanta ne hai, non ho capito, 367 volte, 3 ottabina, metà di quella iniziale. No, più o meno. Ma tu sei partito, che viene? Con quella predefinita, 30 litri. E ne hai? Ne ho almeno, ne ho almeno 15, almeno. Scusate. Anche se cambia ben poco qui. Certo, però ero partito con 45 io, adesso con 20. E' che combattia qui è la roba poi. Si. Quindi? Andiamo. Non ti guardo. Non ti guardo. Non ti guardo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?